A nossa intenção é dar dignidade, comunidade, segurança e mais conforto aos deficientes visuais, àquelas pessoas que não enxergam ou de pouca visão. Nós entendemos que a intenção do nosso mandato é, com certeza, levar a dignidade a todos os sorocabanos, sem distinção alguma. E esse projeto, especificamente, ele diz que onde há os painéis de informação, onde as pessoas leem em ponto de ônibus, áreas de transferência, as miniterminais e no próprio terminal e dentro dos ônibus, eles sejam traduzidos sonoramente para que essas pessoas deficientes visuais, eles possam ter essa comunidade ainda melhor, trazendo eles para dentro do convívio de uma maneira harmônica. Nós entendemos a necessidade desse projeto e a evolução que o mesmo trará para a cidade de Sorocaba. Então, dentro dos próximos dias, esse projeto estará em votação, onde temos certeza que esse legislativo preocupado com você, cidadão, irá se manifestar com certeza favoravelmente. Você também, que já conhece o nosso trabalho, continue trazendo suas dicas, suas soluções e também as demandas do seu bairro, da sua rua, enfim, participando ativamente do nosso projeto. E você, que ainda não conhece o nosso trabalho, o nosso site é o www.fernandodine.com.br e o nosso telefone é o 3238 1148. Também aceitamos não só sugestões, mas também as críticas, elas serão traduzidas para que possamos fazer de Sorocaba uma cidade cada vez melhor.